98 anos, Ruth de Souza, olha o que ela fala, gente presta atenção Uma pioneira no teatro, na televisão, apaixonada pelo cinema, Ruth de Souza tinha 98 anos Os filmes ainda eram em preto e branco quando o rosto bonito encheu a tela com um sorriso constante Negra, filha de um lavrador com uma lavadeira, Ruth de Souza, cismou que queria ser atriz e foi Olha que exemplo Naquela época não tinha atores negros e muita gente ria de mim, nem imaginar que essa é artista, não é artista preto E eu ficava meio chateada, mas eu sei o que eu vou fazer, como? Eu não sabia, né? Que exemplo, hein? Que exemplo? Sucesso Ela não sabia como e foi em frente, atrás do sonho e conseguiu e abriu o caminho Ela mostrou pra gente que era possível Mas Ruth de Souza não escondiu facinho pela sétima arte, que considerava... Fez filmes, TV, fez tudo Atuou em mais de 30 filmes e foi a primeira atriz... E a gente às vezes duvida do nosso potencial, mano Naquela época era super difícil Pelo papel, ensinha a moça O pioneirismo também na TV rendeu mais de 20 novelas O ator sempre tem muito, nunca parar, né? Ruth de Souza abriu portas para outras gerações da teledramaturgia Não teve filhos biológicos, mas inspirou e acolheu inúmeros artistas brasileiros, herdeiros da luta que ela começou Essa perda pra nós, fraquece muito o nosso batalhão Fraquece nossas raízes, nossa existência Mas não cultivar essa luta No carnaval deste ano, a Acadêmico de Santa Cruz deixou o nome de Ruth de Souza... Ficou até homenageada pelo carnaval, que exemplo, né? Ele ficou impressionado, impressionado Comprovente na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora, exibida em abril Meu Deus, felicidade Foi embora uma atriz, uma pessoa maravilhosa, uma amiga Uma pessoa sorridente e sempre muito feliz Ruth de Souza morreu ontem de manhã aos 98 anos Ela estava internada desde... Se Deus a tenha, obrigado por o legado que deixou pro Brasil, né? A nossa crise causou comoção entre amigos e admiradores Hoje, o teatro municipal, que marcou o início da trajetória Acolheu a dama da dramaturgia mais uma vez Agora, pra se despedir O corpo da atriz Ruth de Souza vai ser enterrado... 98 anos, Ruth de Souza Olha o que ela fala Gente, presta atenção